Prévia. Não há como voltar atrás. O momento em que Momoshiki o informou que ele perderia tudo, está se aproximando. O capítulo 79 do mangá de Boruto será lançado no dia 19 de março de 2023, e o horário é meio-dia. Continuem verificando as nossas atualizações para se manter informado. É mesmo, é? Pra ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir três coisas. Deixe o seu like. A meta pra esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta pra esse vídeo é bem simples. 100 inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima. Tchau.